Oração poderosa de São Bento contra a inveja Glorioso São Bento, abade fervoroso e exemplar Meu grande santo protetor e de todos que lhe suplicam Que tu afastes de mim qualquer influência maligna E maldições dos meus antepassados, dos meus inimigos e pessoas ruins Que tu intercedas diante de Deus Para que alivies meus sofrimentos e as sérias dificuldades que estou passando Ou me dê coragem para suportá-los Eu suplico que tu apartes e retires pela poderosa intercessão da cruz Toda pessoa má com suas maldades contra minha pessoa e contra a minha família Que tu me livres de todo inimigo Afastando de mim o violento, o mentiroso, o ambicioso, o egoísta, o traidor O que conduz a maldade Que tu me protejas da ira, do ódio, do ciúme, do rancor, da difamação, das brigas, das confusões, das más línguas, das tramas e dos vícios Eu suplico, glorioso São Bento Que me defendas dos ataques físicos ou mentais Que tu apartes do meu lado aquela pessoa que tem a intenção de me prejudicar Apartes, eu suplico, da minha vida cotidiana e do meu trabalho Livrai-me das dificuldades financeiras Da falta de emprego De todo desânimo Em especial, esse que tenho tanta preocupação Aí você faz o seu pedido Glorioso São Bento Que combateu o anticristo Eu te peço com toda confiança e fervor Que tenho em tua bondade Conceda-me A tua amável intercessão Pela saúde do meu corpo, mente e alma Ó glorioso São Bento Porto ilimitado contra os poderes difamatórios Porto ilimitado sobre as mordeduras Porto ilimitado contra Satanás Proteja-me Ampara-me E defenda-me de todo o mal Sobretudo Dos vícios do álcool Das drogas E do fumo Dos maus pensamentos De morte e destruição Dos pensamentos maliciosos Ajude-me A combater Todas as ações de Satanás 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 Todas as ações de Satanás